Bem pessoal, a XRP na esteira dessa agulhada da BTC para testar a sua mediana do canal de Keltner, ela acabou agulhando para testar de cima para baixo a linha superior da nuvem que ela já havia superado. A gente nem chegou a encostar, ameaçamos dar um beijinho, mas é normal depois que o ativo transpassa de baixo para cima a nuvem, voltar para se aproximar da nuvem como numa força gravitacional que a nuvem exerce. Então agora a gente deve ficar um pouco pesadinho, talvez formando uma subfigura triangular aqui, para aí sim se desdobrar numa pernada ascendente mais violenta e buscar a nossa resistência subsequente, que é essa série de suportes aqui na faixa de 0,60. Na projeção a nuvem segue esverdeando, estava querendo abrir uma boca de jacaré, agora a linha superior ficou flat, a linha inferior segue aqui abrindo aqui uma espessura esverdeada, o que é bom. Lá na frente, essa nebulosidade esverdeada vai significar um poderoso suporte, isso é muito bom. As duas linhas superiores do canal de Keltner já avançaram aqui para cima da nuvem, a inferior está incursionando para dentro da nuvem agora. Essa emborcadura das três linhas de baixo para cima contra a nuvem é um indício forte de reversão dessa tendência de baixa. E na minha leitura, a XRP vai ser a base das remessas transnacionais de divisas num futuro muito próximo. Daqui a pouco eu volto com Shiba Inu, Lunalunk, Andy, que acabei que não fiz ontem, que na minha leitura vai ser uma dos expoentes, uma das blockchains que mais vão processar NFTs num futuro muito próximo. Filecoin também que subiu muito, agora está corrigindo menos 8%, subiu dois dias seguidos mais de 20%, agora está dando uma respirada. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.